Amém. Amém. A igreja também é dedicada ao Coração de Jesus, ao Sacrifico do Coração de Jesus. Nossa Senhora da Piedade. Nossa Senhora da Piedade. A gente acha que a gente tem uma olhada que é feita assim? A gente tem um óleo com a��라고요. A gente tem uma olhada com a violência. Nós vamos fazer um óleo com a violência. Nós vamos fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.